Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo livro da saga Maze Runner, O Código da Febre. Pra quem não conhece, Maze Runner é uma saga que atualmente, se eu não me engano, tem 6 livros, só que eles são compostos por trilogia e livros adicionais. Enfim, depois vocês acessem o The Maze Runner Brasil, vou deixar aqui na descrição, lá tem tudo o que vocês possam imaginar explicando Maze Runner. Então, acessem lá e aproveita pra se inscrever lá no canal deles também, porque eu vou fazer muitos vídeos sobre o Código da Febre, porque esse livro aqui mudou muita coisa do universo de Maze Runner. E é estranho falar isso, porque esse livro aqui, ele se passa antes da trilogia. E por ele se passar antes, ele não deveria mudar nada, só que, cabeças explodem no final desse livro. Falando um pouco sobre a história desse livro, ele se passa antes da trilogia original, então nós vamos ver praticamente todos os personagens que passaram pela trilogia, só que, obviamente, mais jovem. E esse livro aqui conta um pouco de como que foi que alguns dos clarianos que a gente conhece, eles chegaram no Cruel, conta um pouco mais sobre a vida deles, no caso, a vida deles antes do Cruel. Conta também alguns nomes de alguns clarianos, porque se você não sabe o nome deles, tipo Newt, Thomas, Gally, não são os nomes oficiais deles, não foram os nomes que os pais deram pra eles. Quando eu pensei nisso, eu pensei, nossa, então agora nós vamos poder começar a ler a saga, pelo Ordem de Extermínio, e terminar o Akura Mortal. Não, você não pode fazer isso, porque nesse livro aqui vai ter muito spoiler, tipo, muito spoiler mesmo. Esse livro é repleto de fanservice, porque tem muito detalhe que os fãs vão adorar descobrir, mas não é um livro só para os fãs, porque ele tem muita história adicional no saga, e, como eu disse, ele tem um ponto, que no caso, assim, é na última página, tipo, de verdade, é na última página, né? Você terminou o livro inteiro, você leu o epílogo, na última página do epílogo vai estar lá uma informação que vai mudar tudo, tudo, tudo mesmo. E isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu nesse livro, porque o livro, ele tem plot twist, e isso não faz sentido nenhum, porque você já sabe o final, você já sabe quem é que vai morrer, você já sabe o que vai acontecer na última página, você já sabe tudo que vai acontecer, só que o livro tem plot twist. Me explica como que isso é possível. Não é possível, mas o James Dashner conseguiu fazer isso. E um outro ponto que eu achei muito interessante desse livro é o como que você vê a mudança dos personagens, porque eles, no começo, são muito pequenininhos, ao longo do livro passam muitos anos, no caso, tipo, se eu não me engano, são uns 10 anos que se passam, e, no começo, eles são muito pequenininhos, eles estão meio tentando ser crianças, mas o cruel obriga eles a serem adultos, e, conforme eles vão crescendo, o Thomas e a Teresa, eles ficam mentalmente diferentes dos outros clarianos. E eu achei isso incrível, porque o James Dashner conseguiu criar o psicológico de uma criança, não sendo criança. E tem horas que você pensa, cara, não é uma criança que tá falando isso. Tem outra parte que você lê o que ele tá falando e você fala, cara, é uma criança. Então tem esse contraste de ele ser criança, mas não ser criança ao mesmo tempo. E um outro ponto que eu acho que todo mundo ficou muito interessado em saber, é como foi a criação do labirinto, e como foi que os clarinos foram mandados lá pra dentro. E esse é um outro ponto incrível do livro, porque você descobre praticamente tudo de como que foi feito, e sim, tem essas duas coisas dentro do livro, e foram duas partes muito, muito legais, porque você vê realmente a mudança dos personagens, porque eles estão sabendo de tudo que aconteceu na vida deles, e aí, quando eles entram no labirinto, eles esquecem tudo, e o Thomas fica com aquele certo rancor. Enfim, vão ter outras coisas também que eu vou discutir lá no The Misranger Brasil. Essa ofensão é a minha opinião geral do livro. É um livro muito legal, tem uma história muito boa, a construção dos personagens é incrível, tem horas ali que você vê que o Cruel tá manipulando as crianças, e elas não tão percebendo, e, enfim, como é Cruel, como é Meisranger, vocês não podem acreditar tudo ao pé da letra do que está sendo dito, porque você sabe que o Cruel mente. Então, enfim, é uma série muito legal, Meisranger é incrível, e não leia o Ordem de Extermínio e o Código da Febre antes de ler a Trifogia, porque você vai levar um baita de um spoiler. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você quer ler esse livro, se você já leu esse livro, deixe aqui nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho